Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu queria aproveitar para agradecer a vinda também e a presença dos três oradores, que como eu estava a comentar de momento, ao pouco com o Antônio, de certa forma é uma continuação de um diálogo que tem sido dividido por várias instituições, várias casas. Um diálogo que tem neste momento particular, neste caso, a última vez que nos encontrámos e que falámos um pouco destas coisas foi na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, num coloque sobre o Teatro de Pessoa e pelo lançamento desta edição que referirei, e que eu gostaria de referir, do Teatro Estático de Pessoa, e que tem vindo, de certa forma, é um exemplo dos materiais, dos novos materiais que ainda há a trazer ao público, com o conhecimento público, e para serem estudados e trabalhados e conhecidos, em termos do Teatro de Pessoa, de materiais relativos à produção literária, do modernismo português, que no caso do Pessoa é um exemplo, mas há outros, que estão a ser, de certa forma, mapeados e constantemente, pelo trabalho em arquivo, pelo trabalho de edição de texto, estão a surgir novos dados e novos materiais. O único ponto ao criar esta série de workshops, com o qual o programa se inicia com esta sessão, era, de facto, trazer ao conhecimento, de uma forma mais alargada, novidades, novas descobertas, novos pontos de interesse e de importância relacionados com o tipo de investigação em arquivo, e com fontes, não escritas, fontes holográficas de materiais relacionados com o modernismo português. É, portanto, como neste caso, temos mesmo o tipo de arquivos e fontes, nesta sessão, que é o primeiro seminário de um ciclo que aborda estas questões da circulação e da materialidade dos novos estudos no modernismo. Portanto, é este duplo enfoque de circulação de ideias, de redes, mais adiante haverá uma sessão sobre revistas e trocas translocais, que dá continuidade ao trabalho que já vinha a ser desenvolvidos por colegas do SESC, que eu acho que estão alguns presentes hoje aqui, e tem também esse intuito de dar, tem esse trabalho de produzir, por colegas do SESC e da Faculdade de Leibras aqui de Coimbra, mas também tem o intuito de reflexão sobre questões que se levantam ao trabalhar estes materiais, ao trabalhar estes materiais, ao trabalhar questões metodológicas, ao trabalhar com arquivos e ao tentar apresentar arquivos. portanto, tem também essa componente de reflexão nossa, e por isso eu, de facto, achei que este formato de seminário em que vamos interpelar-nos seria apropriado, mas também a reflexão que possa ser útil a quem está a trabalhar nessas áreas e com essas metodologias e energias. E tendo a oportunidade da presença física destes colegas cá, portanto, seria uma excelente ideia trazer três pessoas que têm desenvolvido trabalho sustentado nesta área. Trabalhar em arquivos, portanto, temos à minha esquerda Jerónimo Pizarro, que vem diretamente da Universidade dos Andes, na Colômbia, e que têm desenvolvido e vou apresentar brevemente todas estas pessoas e depois, antes de cada apresentação, dizer um pouco mais sobre elas. a minha esquerda, mais próximo, temos a Fernanda Viscainho, que terminou um doutoramento sobre a correspondência pessoana na Universidade do Munho deste ano, e à minha direita, Filipe Freitas, do Centro de Estudos do Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que terminou também um doutoramento sobre Fernanda Pessoa e Sorana Kierkegaard, que foi muito interessante, recentemente. Muito obrigado a ter um trabalho de projeto relacionado com o arquivo digital do Teatro de Fernando Pessoa, além dos projetos. Então, brevemente passo a apresentar, portanto, Jerónimo Pizarro é professor da Universidade de Lisboa, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões, na Colômbia. Jerónimo contribuiu com sete volumes para a edição crítica das obras de Fernando Pessoa, publicada pela Interência Nacional da Casa de Meda, incluindo a primeira edição crítica do livro do José Sossego, que foi recentemente publicada para a Fernanda Pessoa. Co-coordenou a digitalização da Biblioteca Particular do Fernando Pessoa, um apoio da Casa de Fernando Pessoa. Co-editor vai nos livros de ensaios e livros especiais de revistas científicas sobre a pessoa e integra o Conselho Editorial da Revista de Estudos Pessoanos Pessoa Pessoa Pessoa. Uma uma das abordagens de arquivos de linguagem portugueses, mas é um Undead de cidadão que nos começou aqui a ser utilizado, depois como o inicial dele, quando nos te apaixão e depois a ser utilizado, a ser utilizada o Conselho dehurstia. Jerónimo dirige também a coleção Pessoa da Tinta da China, que, ao bem que puta, pode ser aplicado por exemplo, foi publicado nos estudos do teatro, o teatro estático da pessoa, e coordena um grupo de investigação de arquivos de modernismo português, o qual integramos todas as três e com o qual contribuímos no meio das nossas outras vidas. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. É uma alegria estar em Coimbra, estava na Suíça, estava em outras latitudes, mas queria passar por Portugal e regressar a Coimbra, está a ser quase um costume, e isto tem muito de arquivo suave e de fontes, as primeiras aulas que eu dei, os primeiros seminários, seminários de mestrado que eu dei em Portugal em 2010, eram pesquisa e crítica de fontes, quando começou um mestrado de crítica textual orientado na futura por João de Inísio. E há muito tempo, digamos, que estou a pensar que estava das fontes, do tratamento das fontes, da forma de trabalhar com diferentes tipos de fontes, principalmente literárias, e arquivos principalmente literários, e de certa forma, praticamente o meu trabalho todo passa por arquivos e por fontes. Então, quando a Patrícia pediu prestarmos nos centros de estudos sociais, e a primeira vez que estou nesta sala, neste prédio, tenho estado em outras partes da Universidade de Coimbra, lembrei-me de um dos primeiros textos que eu tive, porque o doutramento português foi em linguística portuguesa, foi em filologia portuguesa, e lembrei-me que uma das primeiras coisas que eu tive que ler enquanto aluno de doutrado em Lisboa foi este pequeno texto de Ivo Castro, da Encitropedia Verbo, a definir filologia. E lembrei-me que uma das palavras portuguesas que eu aprendi na altura, e daí o título da comunicação é o pouso, era uma palavra para mim na altura muito, muito técnica, e diz, filologia, e esta é uma definição parcial, é um artigo em que há muitas outras definições. Só ele, o conceito, recobre ao mesmo tempo preocupações tão variadas como o estudo das técnicas e dos materiais que serviam à produção escrita de um texto, quer se trata de um autógrafo, quer das suas cópias, o estudo das condições históricas, sociais, econômicas, biográficas que rodearam e influenciaram a produção do texto e o estudo dos seus itinerários e lugares de pouso, coleções particulares, arquivos, bibliotecas, eu praticamente fiquei aí, o estudo da sua conservação, mutilações e restauros, o estudo no caso das cópias do número de condições e protagonistas dos artes reprodutórios. Além de tudo isto, tem a ver com o texto como objeto físico e de um inevitável interesse pelas componentes gráficas, dramaticais, lexicais e discursivas do texto, ainda que se possa argumentar que elas pertencem a outras disciplinas, a filologia é também, isto é também preocupação da filologia e possivelmente a mais visível de todas, estudar as técnicas de publicação moderna do texto e preparar as respectivas edições. E a proposta era que o mais importante para a filologia era chegar às respectivas edições, uma edição crítica seria o principal intuito de um filólogo, pois parte do trabalho de um filólogo passaria por estudar os itinerários e os lugares de Pouso. E esta foi para mim uma questão muito importante e no caso de Fernando Pessoa, esta página que ainda é muito utilizada, que parcialmente guarda algumas das coisas de Fernando Pessoa, Alberto Caello, que foi um trabalho na altura de Lu Castro, mensagem, que indiretamente foi, cadernos, que é uma secção na qual eu contribuí. Isto apareceu, parece-me que em 2007, o meu doutoramento foi em 2006, isto ainda foi feito quando trabalhava na Biblioteca Nacional pela Manuela Vasconcelos, que tinha sido parte da equipa Pessoa e da preparação de edição crítica, e ficou apresentado o espólio de Fernando Pessoa e os cadernos foram publicados em 2009 e esta página praticamente está parada desde 2009, ou pelo menos a promessa de continuar a ter o arquivo digital de Fernando Pessoa. Já está digitalizado, mas não está disponibilizado. E digamos que lugares de Pouso não apenas físicos, mas digitais, e esta podia ter sido, ou poderá ser, não sei, dos planos da Biblioteca Nacional, uma página central para ter o espólio todo de Fernando Pessoa, pois temos três, quatro lugares diferentes na internet para consultar Fernando Pessoa, na altura, digamos, era este. E isto são datas relativamente recentes, isto será 2007, e estas são algumas das muitas doações e adquisições que a Biblioteca Nacional recebeu, pelo menos 2007, 2008, 2009 e 2011. Um manuscrito autógrafo de indícios de ouro, que foi muito importante pelo Ricardo Vasconcelos para a edição crítica agora da poesia, mas que foi adquirido apenas em 2007. A adquisição pela Biblioteca Nacional de um importante caderno diz, parece-me que um 153, que é um caderno da altura da África do Sul, um caderno mais ou menos utilizado entre 1903 e ainda as últimas páginas já de Lisboa, mas fundamentalmente entre 1903 e 1905, contendo muitos poemas de Fernando Pessoa, alguns até por acaso em português, depois está a doação do espólio de Enrique Rosa, que é esta pessoa da família de Fernando Pessoa que influenciou muito, alguma da poesia de Fernando Pessoa quando tinha 20, 18 anos. Ainda em 2008, esta foi uma altura muito complicada porque em 2008, com algumas pessoas estávamos a digitalizar a biblioteca particular de Fernando Pessoa, e ainda em 2008 é que a família fez um grande leilão de documentos. De esse grande leilão, o Estado português, com apoio da rede, da rede elétrica nacional, comprou um 75, um 80%, comprou, digamos, o dossiê Pessoa, Crowley e outras coisas que ficaram dispersas. E nessa altura terão entrado talvez 700, 800 documentos à Biblioteca Nacional. Mais tarde, a doação do espólio de Alfredo Margarido, isto não é oi diretamente Fernando Pessoa, mas Margarido foi um dos muitos que escreveu sobre Fernando Pessoa, digamos espólios indiretos. José Barreto tem feito uma crítica muito forte ao Margarido na sua leitura política das apreciações políticas de Fernando Pessoa e da história intelectual da relação de pessoa com o salazarismo. Mas Margarido foi um dos críticos importantes, foi durante muito tempo. Entraram mais tarde alguns manuscritos de Camilo Pessoa, parece-me importante não apenas por ser o Pessoa, porque começou a publicar o Pessoa na revista Orfeu, acabou por sair na Centauro, mas porque nós temos, não sei se são manuscritos de Pessoa, mas temos muitos manuscritos que ainda não foram publicados com poemas de Pessoa no espólio do Pessoa e a letra Gau do Pessoa. E isso ainda está para ser estudado e é uma relação, digamos, inter ou trânsito de espólios que ainda está para ser feito no caso do Pessoa e do Pessoa. Entrou mais tarde o espólio do Jorge de Senna, um dos primeiros leitores e críticos de Pessoa e que escreveu muitíssimo sobre o Pessoa. E há muitos dos espólios que estão a entrar na biblioteca, que são convites para talvez encontrarmos materiais que ainda não se conhecem. Mais tarde entrou o espólio do João Rui de Sousa, que trabalhou muito os escritórios, em que trabalhou Fernando Pessoa, que participou da fotovibliografia e que fez crítica, digamos mais, de lugares e espaços nos quais circulou Fernando Pessoa. Há pouco tempo entrou, e a Patrícia acho que conhece isto melhor do que eu, o espólio do compositor Rui Coelho. E o Rui Coelho não só conheceu a Pessoa pelo menos em 1913, aparece no diário de 13 anos, que o Pessoa terá conhecido muito, mas que nós não sabemos muito sobre a relação de Coelho e o Pessoa, mas é quase, digamos, um dos membros talvez esquecidos da geração do Orfeu. É pré-Orfeu, mas eu imagino que continua a relação com Fernando Pessoa, na altura do Orfeu, e nós não sabemos muito. O espólio entrou há sete anos atrás, e tirando uma, duas pessoas que eu acho que os dois conhecemos, até agora não há grandes trabalhos sobre o espólio deste compositor. A pouco tempo atrás entrou uma carta de Fernando Pessoa a Pessoa, e há dois anos atrás na Tinta da China foi publicado um livro inédito que o Pessoa tinha querido escrever sempre sobre Fernando Pessoa, e que acabou por não publicar. O itinerário poético de Pessoa foi uma obra de anos e anos. E para publicar o livro que o Piero Urcano publicou em vida foi muito importante. Não foi apenas esta carta e outras que entraram mais tarde, mas ter conhecimento de cartas que tardiamente ficaram numa biblioteca pública. E finalmente, como isto poderia ou não ser, Fernando Pessoa está dando ação do espólio da Sofia de Melora e de Anderson. Para mim, pronto, como Jorge da Sena, ou podia que estar Eugênio de Andrade, são alguns dos primeiros grandes leitores e transformadores da poesia de Fernando Pessoa, numa poesia diferente ou outra, mas são leitores desde o início de Fernando Pessoa. E, portanto, uma das alegrias que eu sempre tive, com o senso de estar completamente ultrapassado, eu não sei hoje, mas na altura, uma década atrás, a Biblioteca Nacional tinha mais ou menos 150 espólios, e pelo menos 20 de contemporâneos ou de grandes leitores ou grandes críticos de Fernando Pessoa. E, portanto, trabalhar na sala de reservados não era apenas requisitar Fernando Pessoa, era poder requisitar muito mais ou perguntar as funcionárias. e esse trabalho entre arquivos, entre diferentes arquivos, eu acho que é um trabalho infinito, mas que faz pensar, digamos, que não estamos apenas com uma ilha e que não é apenas a ilha do Fernando Pessoa. Em 2010, isto ainda demorou, porque a digitalização foi feita, em 2008, a casa de Fernando Pessoa, que, entretanto, há poucos meses atrás, já mudou esta apresentação inicial, colocou online a biblioteca. Na altura, eram mil e tal títulos que não tinham problemas de direitos de autor, então, eles devem ser mil, cento e tal, e talvez daqui a dez, vinte anos, possam estar os mil e trezentos títulos todos. Mas a digitalização foi feita, lembro-me que eram mais de quinientas mil imagens, e que ficaram no site da casa e que já estão aí há praticamente uma década. E os dois, os dois lugares mais importantes físicos ou físicos e digitais para a consulta de materiais de Fernando Pessoa foram e continuam a ser a Biblioteca Nacional e a Casa Fernando Pessoa. A Casa Fernando Pessoa com a biblioteca, com os livros, com a marginália que está nos livros, e a biblioteca, com os poemas, as prosas, os assocegos, a astrologia, a documentação toda. E depois começou, digamos, já o processo de publicar uma série de livros, de encontrar ou não encontrar uma série de materiales, de ter pesquisado o suficiente ou verificado o que se conhecia. Lembro-me muito Sensacionismo e Outros Sismos, foi publicado em 2009, mas já praticamente estava pronto em 2007. e nessa altura eu não consegui, não consegui encontrar esta carta que encontrei mais tarde, o original, com o carimbo, com a letra da revista Orfeu. Eu não conheço outro documento em que esteja, bom, o carimbo da Casa Museu de Unamuno, onde chegou tarde esta carta, mas a pessoa que em 78 tinha apresentado um historiário português de Unamuno, em 78 considerava que esta carta estava perdida. Eu confiei no artigo de Ángel Marcos de Deus, e a verdade, eu não sei, eu não sei quando que a carta, é uma carta muito famosa, em que a pessoa, de forma um bocadinho arrogante, maltratando o Unamuno, e diz o Unamuno que a geração de Orfeu é fantástica, que o Unamuno devia estar alergada à geração mórfica, que o Unamuno não sabe o que se está a passar em Portugal, que o Unamuno só ganhava a conhecer do que é a revista Orfeu, e o Unamuno nunca terá respondido, era uma carta, 26 de março de 1915, o número 1 de Orfeu saiu nesse dia, ou 25, e praticamente no mesmo dia em que sai o primeiro número de Orfeu, a grande ideia da pessoa é mandar uma carta arrogante ao Unamuno, e bom, esta era, digamos, uma das coisas, tinha um certo fetiche por encontrar a carta, acho que nunca gostei muito do Unamuno, estava deixando uma certa piada que o pessoa batesse no Unamuno, eu acho que dá para ler mais ou menos, é uma letra muito legível, não é só a complicar a vida com a letra, e tentando em português, porque não escreveu em espanhol, não escreveu em francês, que o Unamuno pudesse ler, eu acho que por este correio, enviamos a Vossa Excelência, o primeiro número da nossa revista Orfeu, como depreenderá de uma, ainda que rápida leitura, esta revista representa a conjugação dos esforços da nova geração portuguesa, para a formação de uma corrente literária definida, contendo e transcendendo, sublinhadinho, as correntes que têm prevalecido nos grandes meios cultos da Europa. A carta já se conhecia, pelo menos, já se conhecia uma transcrição, não sabíamos onde estava, hoje está na Casa Museu Unamuno, e em 2009, mesmo sendo uma edição crítica, havia duas, três, quatro lacunas, e apenas quando George Monteiro publicou As Paixões da Pessoa, que então eu aproveitei uma carta que tinha para colocar nesse livro, que pelo menos parcialmente ficasse um livro, e ficasse uma imagem de uma carta que esteve perdida durante muito, muito tempo. Outro caso recente, novamente, mais ou menos 2007, 2008, e eu estive a confirmar isto e esta página já não existe. Eu, por sorte, gosto de guardar como PDFs certas páginas da internet, e esta era a filha... Fernando Pessoa trabalhou muito tempo com Moitinho de Almeida, foi um dos chefes, e tinha um filho que escrevia, que simpatizou com Fernando Pessoa, a um prefácio cérebro de Fernando Pessoa, aos Sacrônios do Luiz Pedro Moitinho de Almeida, e esta carta ficou com a família Moitinho de Almeida. Um dia, uma filha de nome Ana, numa página que era... Qual é que era o nome? A Brincar com Acrônimos e Ana, então como Anacrónicos. Acho que era Anacrónicos. Nesse dia ela publica essa carta, encontra carta escrita plupal, e publica no blog, e depois desaparece. Mas terá estado, digamos, no blog, sei lá, seis anos. E a partir do blog, sabíamos de uma carta que estava perdida de 1931, com assinatura, com as características que conhecíamos de algumas outras cartas de Fernando Pessoa. É uma carta que eu gosto muito, uma carta da qual tentam fugir as pessoas que estão a publicar nos poemas franceses do Pessoa. Porque ele começou a pedir o Luiz Pedro Moitinho de Almeida para, pronto, publique os seus poemas. Eu acho que não adorou os poemas, mas acho que os poemas portugueses até podiam ser publicados, mas que o que o Moitinho de Almeida não devia publicar nos poemas franceses. E para explicar por que não devia publicar, diz, sabe, é que eu próprio cometí o erro de ter escrito em francês uma série de poemas. E diz eu mesmo, como sabe, sei alguma coisa de francês, mas não escreveria um livro nessa língua, a não ser só ameaça de fusilamento sumário. Uma coisa parecida. E continua. É verdade, publiquei três poemas em francês, por sombra de brincadeira. Isto funcionaria para falar de Lago e do que o Ricardo e o Vasconcelos têm feito. Não, uma verdade contemporânea. E um amigo meu, profundo conhecedor do francês, pediu-me para não repetir a proeza. E continua. Mais tarde, isto é da pesquisa de Fernanda Vizcaíno, a Fundação Antônio Quadros, que era uma das tantas fundações, não apenas bibliotecas, fundações que podiam ter algumas cartas. A Fernanda terá perguntado a Mafalda Ferro, como muitas outras pessoas, então coloquei o material que há de Fernando Pessoa na Fundação Antônio Ferro. A Mafalda Ferro enviou isto e outras coisas. Eu estive a estudar novamente o que a Fernanda recebeu há dois anos atrás. Reparem, duas cartas inéditas de Fernando Pessoa. Curiosamente, a única facsimilada é uma carta em que Pessoa agradece o envio do livro Salazar do Antônio Ferro. A segunda que é mais literária não é facsimilada, mas o jornal fez uma montagem, porque esta carta que parece uma coluna corresponde a esta primeira página mais quadrada e ainda há uma segunda página, uma segunda folha e o jornal colou a primeira com a segunda. Não é que a Fernanda Pessoa tenha utilizado uma única folha, utilizou dois e o jornal encontrou a maneira de colocar as duas aí. E a Fernanda não recebeu originais. Isto não são imagens originais, isto são imagens de cópias, de fotocópias, de... Eu não sei qual é a explicação para a Fundação Antônio... da Fundação Antônio Quadros, de ter cópias e nados originais de cartas que iam para Antônio Ferro e as duas cartas que estavam aí. Eu tenho explicação para uma. Não tenho para a segunda, ou teria ainda que pesquisar mais, mas a verdade é que são cartas que estiveram com a família, cartas que foram publicadas num jornal com uma certa montagem, de uma forma parcializada e muito política, e mais tarde desapareceram. E são cartas simpáticas. Uma de 30, nem eu, nem o meu velho e imperfeito amigo Álvaro de Campos socializamos a nossa apreciação. A primeira é uma carta de Fernando Pessoa a pedir desculpas, fez isso muitas vezes, porque prometia uma apreciação literária, depois nunca enviava apreciação literária, e porque o Ferro enviou as suas famosas entrevistas, um conjunto de entrevistas ao Pessoa, o Pessoa terá lido e o livro está na sua biblioteca, mas nunca escreveu o Ferro ao comentar essas tais entrevistas. E a segunda é outra carta a agradecer outro livro, que também não comentou, mas já não é de entrevistas, mas é um livro intitulado Salazar. Na primeira é como se as entrevistas fossem ser apreciadas por Álvaro de Campos, e já que Álvaro de Campos gostava tanto de entrevistas e autoentrevistas, talvez era a Pessoa para apreciar essas entrevistas. A segunda já teria sido o próprio Pessoa, muito obrigado pelo exemplar, triplo, triplemente, triple-semente dedicado do Salazar, que agora mesmo recebi. Já conhecia nas suas entrevistas, que nunca respondeu mais do que uma carta, e são duas cartas a agradecer livros, porque o António Ferro, pelo menos em 30 e em 33, continuou a enviar o que publicava para a Fernanda Orsona. E ainda, que foi uma coisa curiosa, a Fundação António Quadros enviou para a Fernanda esta carta do Piero Urcá, ela não estava a perguntar pelo Piero Urcá, mas, bom, era uma assinatura da Pessoa, era uma carta da Pessoa, era uma carta desconhecida, uma carta que mais tarde entraria no livro de Piero Urcá, mas na Fundação António Quadros, novamente, não sei qual é a explicação, e a Fernanda Pessoa escreveu em francês, em 32, porque uma carta para Piero Urcá, escrita em francês e traficada na Fundação António Quadros. E são duas coisas de circulação curiosa. Lembro-me muito do conjunto de cartas Armando Cortes Rodrigues, o que está, entre aspas, é uma citação da dissertação da Fernanda Vizcaíno, em que diz, e eu pensava que eram ainda muito mais, que neste momento, nas ilhas Azores, em Ponta Delgada, e as cartas já estiveram físicamente em três, quatro lugares diferentes da ilha, que neste momento, no conjunto do que foi publicado, esta acho que é a segunda edição, a primeira de 45, talvez, e o que em 45, em 50 e tal, talvez em 70, ainda era um conjunto completo, hoje, se quiséssemos reeditar Armando Cortes Rodrigues, essas cartas para Fernando Pessoa, não teríamos os originais todos, estariam a faltar pelo menos quatro, e há quatro, para os quais ainda teríamos que fazer este trabalho de detectives, e não sei onde que poderiam estar, a Fernanda nos localizou, e, neste momento, há um espólio fantástico, com o Corte Rodrigues em Ponta Delgada, mas desde lá. as cartas terão desaparecido, e aí, quando eu preparei sensacionismo e outros sismos, eu consultei as cartas, e já em 2009, muitas das cartas não estavam aí. Outra situação curiosa, digamos, de circulação, durante muito tempo foi publicada, claro, a famosíssima carta de 35, do 13 de janeiro, sobre as gênesis dos heterônimos a Casais Monteiro, e há diferentes cópias, o que não tinha sido feito sempre, era consultar a que estava não no E3 que é Fernando Pessoa, o terceiro espólio a entrar na Biblioteca Nacional, mas no E15 que é Adolfo Casais Monteiro, e, portanto, não há apenas consultar a cópia química idêntica, ou não há idêntica, que a pessoa enviou para Casais Monteiro, mas consultar a própria carta que Casais Monteiro recebeu, eu leo e leo essa carta, e tinha algumas pequenas diferenças, tinha algumas alterações de último momento, e, digamos, que para uma decisão crítica, interessa nos testemunhos todos, e mais ainda, idealmente, o que foi lido pela pessoa para a qual ia dirigir a carta. E a mesma situação, digamos, a correspondência de Pessoa e Alistair Crowley, parte das cartas de Pessoa para Crowley, e não estão todas, estão no Warwick Institute em Londres, e uma das coisas que para mim foi sempre um bocadinho absurdo, e ainda hoje um bocadinho absurdo, é que as cartas de Pessoa para Crowley já foram editadas muitas vezes, mas nenhuma das pessoas que editou as cartas passaram por Leandros e consultou o espólio do Alistair Crowley. Esta é uma carta que apareceu há pouco tempo, eu sinto que tinha certa responsabilidade, culpabilidade, porque encontrei tarde, acho que não partilhei com a Fernanda, encontrei há dois dias ou três a preparar esta apresentação, foi horrível, esse é um problema na incertação dele. Isto não fui eu, fui o Ricardo Aspenceres, que numa coleção particular do Porto, na qual eu ainda não estive, e que ainda queria estar no final do ano, e o Monsau que eu ainda não conheço, encontrou materiais, uma série de seis, sete folhas, de coisas que eu devia ter encontrado em 2009 para Sensacionismos e Atrocismos, e aqui estão outras cartas que eu adoro de Fernando Pessoa, é uma carta que eu vou ler, a primeira parte é um post escrito, Osório de Oliveira, esta cópia é para si, para o caso de querer ter uma cópia da minha carta, enviando ao Sérgio, o Sérgio que, porque o nome é completo, o Antônio Sérgio, o original, quando se escreve a máquina, é sempre fácil facilitar, muito certo, Fernando Pessoa, reparem que respondi imediatamente, o Pessoa que demorava tanto, e isto de 32, na altura que então terá sido o Antônio Sérgio, a pedir a Fernando Pessoa um depoimento sobre Goethe, na altura em que havia um número especial e muitos eventos e escritos sobre a figura de Goethe, que talvez era o bicentenário da morte, e no centenário da morte, há um texto muito famoso de Pessoa a indicar que o gênio passa por quatro fases, sendo a última lubrificação, em parte sobre o Goethe, será de 32, e será parte de textos que a Poli e o Lembote publicou nas apreciações literárias, e aqui temos a carta, e uma parte da história que faltava para explicar, digamos, porque o Pessoa em 32 está a escrever sobre Goethe, e uma carta que não tínhamos encontrado nesta tentativa de reconstruir críticamente o epistolário de Fernando Pessoa. Isto tinha ficado esquecido no meu computador imperdoávelmente. Outros lugares, isto é da dissertação da Fernanda Vizcaíno, lugares nos quais ainda falta entrar, ou já entramos, ou não conseguimos entrar aqui. Pois, a Biblioteca Municipal de Amarante ainda é um lugar muito hermético, mas aí está o espólio de Teixeira e Pascuais, eu adorava saber, digamos, se... eu acho que sim, o Teixeira e Pascuais terá recebido a revista Orfeu da mesma forma que o Lembote recebeu, não sei se com uma carta igualmente arrogante, mas o Teixeira e Pascuais teve que ter recebido o Orfeu, talvez Leu Caeiro e o Orfeu... não, Caeiro tinha que esperar o guardador de rebanhos aparece mais tarde. Os livros que tinha comprado, eu esqueci. Eu ainda fiz uma apresentação há dois anos atrás sobre Pascuais e que só tentei que a Biblioteca de Amarante permitisse a consulta de alguns materiais, consegui encontrar algumas coisas através de outras pessoas que já andavam mais tempo aí, mais não de forma direta, e o que esteja nessa biblioteca e o que possa facilitar o estudo de Pascuais e Pessoa em matéria do futuro. Na Biblioteca Municipal de Veja não sabiam das cartas que ainda estão perdidas de Mário Beirão, de Fernando Pessoa para Mário Beirão. A Fernanda falou com familiares de Mário Beirão, nada, e, portanto, pelo menos desde 57, essas cartas, e há uma muito conhecida que Fernando Pessoa diz que a sua alma é uma espécie de rua, porque a rua que está abaixo é muito, muito movimentada, é uma rua do arsenal. e essa carta em que a pessoa diz que a sua alma é uma espécie de rua do arsenal, e que passam muitas coisas por essa rua, e que passam pensamentos, e poemas, e aforismos, essa é uma das cartas que está perdida há muito tempo, e, então, continua a ser citada a partir do diário popular. As cartas a Álvaro Pinto, que foram publicadas em 44, continuam em um paradeiro desconhecido, e o que hoje é muito mais simples, mas não era há 20 anos atrás, é consultar os materiais dos diretores da revista Presença, e pelo menos o espólio do José Reggio, e do Adolfo José Monteiro, e das partes imóveis, e não sei se o diretor, que está na Biblioteca Municipal de Vila do Conde, e que estão muito, muito organizadas. Mas são coisas que não foram consultadas, digamos, e falamos por Enrico Martínez, quando, em 98, publicou a correspondência com os diretores da presença, nessa altura não tinha a possibilidade de estar em Vila do Conde, consultar os materiais, ainda dependia, e ainda dependemos, do que são fotocópias, ou do que está com a família, a Manuela Nogueira, a Luís Rosa, e a que fez pessoal intimidade, e a Manuela Mortera, a prensa. Esta é uma das histórias mais fantásticas, que ainda não terminou. novamente, há uma página na internet, em que um turista foi um dia ao Martinho de Arcada, a Pocktem, e no Martinho de Arcada recebeu um postal, e gostou do poema, não sabia muito do poema, não sabia muito da pessoa que assinava, que não pensou, e no Martinho, e então foi ao seu blog, colocou um postal, e disse, ah, dia fantástico, passei pelo Martinho, encontrei este poema, ainda colocou uma transcrição errada, e aqui está este poema, e a Fernanda começa a telefonar ao Martinho de Arcada, e o senhor, ah, isto é um guardanapo que o meu pai tinha, e ainda não conseguimos encontrar o tal guardanapo, e não sabemos se é um guardanapo. Não, não é um guardanapo. É uma menta... de um barco de carros da altura. Sim, mas uma menta que, isto é de 28, uma menta que terá sido guardada no Martinho durante 90 anos, e que estará com uma moldura em uma casa particular. E o interessante é que é um poema muito simples, que eu gosto muito, que só agora, esta antologia saiu há três, quatro dias atrás, a primeira vez foi publicada na revista, mas em livro, a primeira vez o poema está lido correctamente apenas aqui. E durante 90 anos, 90 anos, o poema foi publicado com um grande erro, porque diz, aqui estão duas versões, porque ainda depois no Porto, na biblioteca municipal do Porto, a Fernanda, no espólio de Alberto de Serpio encontrou um testemunho que até o ano passado era desconhecido. Dizem, esquecem e depois... Dizem. 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 Que é a rima necessária que não esqueçam. O que foi lido nos livros todos, mas todos, todos, todos e disseram. Que não faz rima, o arquivo de pessoas está assim, os livros da Síria da Porto estão assim, a Marielle está assim. E, neste caso, a letra-se-pris. Esta... Não é uma letra difícil. Não. É de mim. Não há minha competência. Esta era muito fácil. Falta de um turista. Falta de um turista para a edição. Não, não. E o turista foi, fez copy-paste, talvez do outro pessoa, e colocou a transcrição com erro, e encontrou o que não tínhamos encontrado e desconhecíamos, porque a moldura não está no Martinho de Arcada. A moldura está numa casa particular, e nunca chegaram a enviar a digitalização. Então, nós sabemos que isto existe por um blog de um turista que um dia teve sorte a pedir um café no Martinho. E mais tarde, o que encontramos no arquivo de Alberto de Serpa, o primeiro manuscrito não está datado, mas o segundo datilografado está datado. e com uma coisa linda. Diz dezembro de 27, de janeiro de 28, e valeu a pena. Estava aí ainda um pequeno acrescento para este poema. Depois, fácil, fatal, não fácil, igual. Por que esperar tudo e soñar? E um pessoa com um certo humor, isto é mais ou menos da altura do poema, Ai, Margarida, se eu te disse a minha vida, o que faria isto com ela? E esse tipo de rima, a brincar de Fernando Pessoa, até podia ter sido escrito, mas não está assim de boca. Aqui, podemos ter pensado que fosse algo de cámaras. Ali temos a certeza, ou parece que Fernando Pessoa, pelo menos, na versão manuscrita. Bom, e já para terminar, o ano passado, fizemos um trabalho com vários colegas, incluindo a Patrícia, a Fernanda e a Filipe. O que este editor foi Ricardo Vasconcelos sobre o espólio de um dos grandes, grandes coleccionadores portugueses, portuenses, que é Fernando Tauro. E o filho abriu-nos a casa, permitiu-nos digitalizá-los. Estava na biblioteca de Fernando Pessoa, de manuscritos modernistas como Fernando Tauro, e entre muitas, muitas coisas que foram publicadas o ano passado, e a revista ficou quase com 800 páginas, está, digamos, um poema inédito de 1915, da época, mais ou menos da época do Orfeu, pouco depois do segundo número da revista, um poema que não se conhecia, tinha aparecido, tinha estado exposto numa exposição na Universidade do Porto há 30 anos atrás, talvez ninguém tinha reparado que o poema exposto era inédito, ficou aí, ficou num catálogo perdido, ficou esquecido, e apareceu na coleção particular de Fernando Tauro. E ainda encontramos um dos poemas que eu gosto mais de Fernando Pessoa, assinado e com uma data que não tínhamos. Eu gosto muito deste poema de Sornulo dos Dias Vamos, cheio de linda e de calma, e é um poema que tínhamos a data de publicação, mas não imaginávamos quando podia ter sido escrito. E, há poucos meses atrás, entrando no espólio de Alberto de Serpa, que já não é uma coleção particular, é um espólio que não sei há quanto tempo, é já público há 30 anos? Bom, eu pensei que fosse menos, pensei que fosse muito menos, quer dizer, material que, bom, mais ou menos a mesma situação de uma pessoa, material que há 30 anos é público no Porto, que não tinha sido consultado, e no espólio do Serpa, na biblioteca pública, encontramos poemas, alguns inéditos e alguns que faltavam. Falta ainda, Passos da Cruz são 14 sonetos, neste momento falta localizar apenas um, mas desde anos atrás faltava localizar praticamente todos, um testemunho, um manuscrito, um poema com data, Realejo, que é outro poema que eu gosto muito, e que não sempre é publicado com o título Realejo, e eu acho que eu devia, pobre velha música, não sei porque, agrado, enche-se de lágrimas, meu olhar parado. E uma das grandes surpresas foi, digamos, passar de Fernando Tauro para Alberto de Serpa encontrar muito material nos dois arquivos, e no caso do Tauro era mais difícil, o pai morreu, a mulher do Tauro morreu, pouco antes de nós começarmos o trabalho na casa, na Foz do Porto, e era uma coleção particular, antes dos filhos dividirem a herança e decidirem o destino dos papéis, enquanto que o Alberto de Serpa está em uma biblioteca há três décadas e simplesmente, mesmo sendo um dos grandes colecionadores, uma pessoa que guardava, que publicava autores, que guardava manuscritos, que tinha uma coleção privada fantástica. A última pessoa que talvez passou pelo espólio de Alberto de Serpa na bibliografia psoana foi o Pedro Teixeira da Mota, os livros do Pedro Teixeira da Mota são de 88, e desde o Teixeira da Mota talvez nenhum pessoal tenha passado pela biblioteca particular do Porto a pensar no Alberto de Serpa. Isto já faz parte de um livro que foi publicado recentemente, digamos, tentando encontrar este tipo de trabalho já em um diálogo mais teórico, interdisciplinário, com outras pessoas. Um trabalho, digamos, que eu conheci já em 2006, foi esta dissertação de doutramento em lingüística portuguesa, em filologia portuguesa, eu acho que é uma forma, digamos, de um percurso do qual eu não tenho saído propriamente e chegando até o que Roger Chartier propõe, que nós temos não apenas que estar preocupados pelos próprios textos e pela definição de um texto em termos linguísticos, digamos, mas pensar muito, muito a materialidade dos textos e aí esta comunicação permanente por materialidades da literatura coimbra e pensarmos e pensarmos a materialidade e pensarmos que é uma pergunta da filologia se ainda está presente esta verbete do dicionário e o livros com a que eu comecei a apresentação, pensarmos nas condições técnicas e sociais da publicação, na circulação e na apropriação dos textos e pensarmos onde que estão as coisas, onde estiveram, por que que chegaram a certos lugares, por que que não estão em lugares públicos. A arca, a própria arca de Fernando Pessoa hoje está numa coleção particular, um objeto, a arca. E eu sinto que estamos muito perto, esta já é a última imagem, este é um trabalho de 69 e em 69, por despacho do Ministro da Educação Nacional, foi mandado executar o inventário do espólio literário de Fernando Pessoa. Para o ano, serão 50 anos do momento em que o governo português pediu o inventário e este é ainda um documento de quase 200 páginas, que foi publicado em 73, e entre 69 e 73 se fez a primeira, primeira inventação do espólio de Fernando Pessoa. hoje é incompleta, há material muito interessante no que está aí, permite reconstruir a história do que tem sido o trabalho sobre a obra de Fernando Pessoa, e eu acho que para o ano, e eu acho que para o ano, debíamos imaginar, depois de tanto trabalho de arquivos e de fontes, formas de celebrar estes 50 anos, e talvez de revisitar esta inventariação e pensarmos hoje no que diz e no que não diz, que são as perguntas que se fazem nas fontes, esta inventariação, o que ainda é importante, o que já está reconsiderado, e temos a possibilidade, digamos, de revisitar o que era Fernando Pessoa há 50 anos para o ano, e pensarmos no que sabemos hoje e o que já sabiam na altura e o que já era conhecido e complementar as duas histórias. Agradeço a todos. Muito obrigada. De facto, levou-nos para muitos lugares de curso, por mais ou menos tempo. Então, vamos ouvir a Fernanda Viscainho e dizer-vos um pouco sobre a Fernanda, que, portanto, foi coorientada do Jornal da cidade, e que defendeu recentemente uma tese de alteramento, baseada, como vocês perceberam, na edição crítica da correspondência literária de Fernando Pessoa, ao abrigo do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Culturas da Universidade de Boninho, e, previamente, já andava, além de fazer pesquisa em arquivos, abenada pelas lindas pessoanas, tendo desenvolvido um trabalho sobre Fernando Pessoa como tradutor, com enfoque nas traduções de Pessoa, das canções de Fernando Pessoa. António Pessoa. António Pessoa. Bom, eu estava aqui muito atento a ouvir o Jerónimo Pizarro, porque ele traz sempre novidades, sempre que fala sobre Fernando Pessoa, eu acho que traz sempre uma coisa nova. Ele, daquele bocado, se voltar a falar sobre Fernando Pessoa, vai trazer mais outra coisa nova. E... é sempre bom. Eu optei por vos vir falar um bocadinho também do que foi a minha experiência neste doutoramento. Sou com Fernando Pessoa, e trago aqui alguns exemplos. E... é mais no sentido partilhar esta ideia, porque eu, quando comecei a estudar Fernando Pessoa, no início mais, por até que quero lhe isso, porque gosto muito de Fernando Pessoa, eu pensei que já estava tudo feito. Pensei que já estava tudo dito, tudo visto, tudo escrito, que as contas já estavam todas reguladas. E... e cada vez mais que me debruço sobre Fernando Pessoa, eu verifico que há mais coisas ocultas do que há mostra, digamos assim. Porque há um bocadinho esta tendência, e isto até pode ser para complementar aquilo que o Jerónimo disse em relação, por exemplo, àquele poema que aquele turista colocou lá no blog. Que muita gente, para editar ou reeditar Fernando Pessoa, não vai às fundos originais, tendo acesso a elas, as que estão conhecidas. Vai a publicações que já estão feitas, que... muito cuidadas tenham sido, não há nada perfeito, e podem depois transmitir o erro de alguma transcrição ou de alguma coisa que já tenha sido dita anteriormente. O que eu procurei fazer, e o que procuro sempre, primeiro, por um misto de curiosidade, é consultar-nos, se tiver acesso, aos manuscritos autógrafos. Ainda me lembro da sensação que tive na primeira vez que tive num documento escrito pelo próprio Fernando Pessoa. É diferente. A sensação, o toque, o impacto. Eu acho que é um bocadinho este bichinho de colecionador. Não ponho o meu caso com o Fernando Pessoa, mas gosto de ver os outros, coleciono. E é nesse sentido que eu tenho de sempre pesquisar sobre Fernando Pessoa e tem dado resultado. Não é fácil encontrar coisas de Fernando Pessoa, mas não é impossível. Ou seja, eu comecei com a ideia de que eu queria falar sobre a correspondência e evitar a correspondência de Fernando Pessoa. Nos últimos 20 anos, o que foi publicado, se procurarem sobre a correspondência, há algumas publicações que têm, por exemplo, o livro do Jornal da Inocência do Espírito, tem cerca de 30 cartas publicadas, mas sobre a correspondência só, temos, por exemplo, uma obra que ainda é muito citada e muito revisitada quando se escreve sobre Fernando Pessoa. O epistolar anda sempre paredes meias com qualquer coisa que se escreve com Fernando Pessoa, vai sempre buscar as cartas, a correspondência e muita coisa. Temos da correspondência de Manuela Rodrigues da Silva, que já vai fazer, faz este ano 20 anos, o volume 1 e o volume 2, que vai da correspondência desde 1905, salveu até 1935. E depois temos também, em 2007, do Richard Zenit, que é a correspondência às cartas. Cada uma delas terá à volta de, talvez 60% do que se conhece do epistolário do Pessoano, e tendencialmente vai-se quase sempre ao mesmo corpus, às mesmas cartas que são repetidas, são reproduzidas. Também já se publicou, eu tentei deixar de lado aquilo que já estava mais ou menos trabalhado, mas por uma questão até de economia de espaço e do tempo para o que tinha que fazer, a correspondência de Fernando Pessoa com a Félvia já foi amplamente tratada, e até já foi digitalizada, e saiu uma edição em que se apresenta o facsímulo de todas as cartas que se conhecem. Eu digo sempre que se conhecem... que estão no Brasil, exatamente, que foram parar ao Brasil. E em relação ao Alastair Crowley também, porque já se digitalizou e já se conhece muita coisa. Mas o que eu sempre senti curiosidade foi de conhecer a primeira letra de Pessoa, ou seja, a versão que eu considero que é original muitas vezes faz transcrições, mas há uma atualização da ortografia. E isto é uma impressão pessoal minha, claro que é sujeito a muitas interpretações, mas que... Eu acho que uma primeira leitura de Pessoa deveria ser da forma como ele escreveu, como redigiu, que acho que nos aproxima mais do tempo da pessoa, mas isto é muito discutível e muito sujeito a interpretações. E neste sentido, para dizer que, quando comecei o meu autoramento, tentei buscar sempre as fontes, tentei recorrer às fontes originais, batia muitas portas, procurei muitos arquivos e fui tendo alguma sorte. O objetivo, então, da minha testa, é novas pesquisas e descobertas que contribuíram para uma fixação do texto das cartas e acrescentassem outras formas de perspectivar as relações epistolares, através de pistas menos exploradas, desse mundo paralelo, que são as cartas, construídas em sincronia com as obras de fragmento, como lhe chamou Lourenço. E também pela necessidade que eu sentia que havia de revisitar corpos da correspondência pessoana, empreender novas pesquisas, para ampliar os anos de pesquisa, porque centrou-se muito em áreas da correspondência da Ofélia, depois da correspondência comercial, mas há uma tendência generalizada, mas neste pequeno núcleo porque não há tantas emissões de correspondência quanto isso. E a ideia era complementá-la com o material inédito. e isso foi conseguido, conseguimos trazer algumas cartas para o palco pessoano. E a ideia também era procurar pessoa no testemunho físico dos seus papéis, e na materialidade das suas cartas, a grande parte das edições de correspondência apagam a materialidade, porque isso é normal. É assim que se faz normalmente um texto conciso, limpo. Lembro, por exemplo, que as cartas da edição do Zenit de 2007, ele optou e explicou um dos critérios de edição era uniformizar a forma como a pessoa colocava as datas e colocava sempre no mesmo sítio. Muitos optavam, por não colocar a fórmula de despedida. Há muitas formas que depois é a informação que se vai perdendo, que depois não é transmitida. E a ideia também era identificar e registar as diferenças operadas num discurso epistolar, reconhecendo a importância dos rascunhos, porque os rascunhos também não são muito tratados. Há imensos rascunhos de cartas e eu acredito, não consultei o espólio Pessoano nem na sua totalidade, mas acredito que se passasse um mês, ou dois imersos nos papéis de Pessoano na biblioteca, se calhar ainda há lá coisas inéditas, tenho praticamente a certeza, que se poderiam descobrir e eram novos estudos que se podiam acrescentar. Isto dá a ideia de que pode-se pensar como só é um autor tão necessitado, tão trabalhado, e há tantas coisas feitas, que poderia estar muita coisa, que haveria pouco para descobrir, mas eu penso que haverá muito ainda por descobrir. E também, descrever os fortes materiais das cartas e dos rascunhos. Uma coisa que eu percebi, pelo menos nas sequências particulares, é que os envelopes quase praticamente desapareceram, não é? Uma coisa que o Alberto sempre fazia, é que ele retirava os selos dos envelopes, que provavelmente não estava os envelopes fora, mas guardava as cartas, não só da correspondência com o Fernando Pessoa, mas com muitos outros, com quem se correspondeu. Eu fui ler este artigo sobre a materialidade episcolar, o que nos dizem os manuscritos autógrafos deste editor, em que ele fala exatamente sobre um envelope. O envelope pode nos dar muita informação. Por exemplo, muitas das cartas podem não vir datadas, no corpo, que é na página da escrita da carta, mas se não tiverem a data, se tivermos envelope, já nos ajuda a identificar a data, ou quando foi enviada. Há muitas cartas que a pessoa enviou a Régio, que tem nos envelopes guardados, e mesmo aí se pode perceber, e há muita informação que se pode retirar. A escrita ou o nome, o endereço ou não, de forma completa, é engraçado verificarmos que, quando o Fernando Pessoa escreveu com as quais, quando escrevia, também na altura não era assim tão comum haver, e hoje também já não é, já deixou de ser agora, com uns e-mails, as cartas já ficaram em desuso outra vez. Ele enviava para o testemunho com as quais, e colocava só o nome, contava por baixo Amarante, e a carta ia ter, ia ter ao senhor, se nós fizéssemos isso hoje, já não saía do posto dos preços. Pronto. E eu faço aqui a descrição, isto eu mostro, eu tive, tive alguma dificuldade em conseguir, estas imagens, estas digitalizações, da correspondência de pessoa, para, teóricas, e títulos, para, minha filha, a chamada que, ogre, ao meu senhor, e seus filhos, Havia, efetivamente, várias caixotes com imensas revistas que nem sequer estão catalogadas. E, provavelmente, estará lá também o Orfeu. E não só livros e revistas, mas também outras coisas, do Pasquais, do William, quadros. E o que me disseram na altura era que não me deixavam consultar. Foi a primeira explicação que me deram, a primeira vez que os contatei. Porque havia uma questão judicial. Na altura, o Teixeira de Pasquais deixou-o muito do Lispovo dele afilhado. E havia alguém da família que contrariava essa... Ainda havia essas batalhas jurídicas por causa da distribuição do Lispovo. Mas, depois, como eu disse, isto não era... Claro, era a pretensa do Teixeira de Pasquais e fazia parte do Lispovo dele, mas que não era obra produzida pelo Pasquais. Era cartas que a pessoa lhe enviou e que estavam lá nesse esporte. Depois de muitas tentativas, muitas mesmo tentativas da minha parte, consegui que me enviessem as digitalizações. E eu faço então a descrição do suporte físico do envelope. E cá está, este envelope que ainda tem o selo. E está lá nos papéis. Curiosamente, eu penso que agora estas cartas... Pelo menos estas duas cartas que a pessoa escreveu ao Pasquais, que terá escrito mais, mas só tive acesso a estas outras. Não estão naquela salinha que eu falei, que tem o espólio todo do Teixeira. Toda, grande parte do Teixeira de Pasquais está... Isto já está na parte da biblioteca, porque o espólio está na sala do edifício à parte. E é como dizia, na altura... Isto é só ver desde... 1900... Não sei conseguir ver como está aqui. Têm aqui um bocadinho ao contrário. Sim, por exemplo, em 1914. E bastava colocar o Dr. Teixeira de Pasquais, Amarante. E a carta... Era a pessoa mais conhecida. Era a pessoa mais conhecida, a mais ilustre. Exatamente. E aqui o verso. Este que eu cá sabe, é muito bem conservado. Uma coisa que eu também tentei ver e gosto muito, é a grafia. A ortografia do Fernando Pessoa é muito difícil. Quando ele escrevia, tem cartas que... Tu já estás treinando. Mais ou menos. E há algumas estas que o Jurório mostrou antes. A grafia, aquela para o nome, não estava muito bem. Se fossem todas assim. E... A grafia... O que é que o livro é sobre a grafia? Não está bom. O que é que ele, tu faz parte de prática de um livro? Ou consultar o manuscrito em si. Claro que não é muito fácil. Nem... O facto de haver a digitalização hoje em dia... Trouxe mais democratização para os arquivos. Porque as pessoas podem consultar. Mas também tem o seu lado negativo. Ou seja, as pessoas, depois, singem só aquele que já está digitalizado e vão só consultar aquilo. e não vão às fontes. Como, por exemplo, na Biblioteca Municipal. Há cerca de 30 anos estavam lá 11 peças de Fernando Pessoa. E eu, quando cheguei lá e consultei aquilo, achei incrível como aquilo ainda estava inédito numa biblioteca, que não estávamos a falar assim, numa biblioteca da segunda maior cidade do país, que tem muita gente, parece quase impossível, parece mentira. Isto faz-me pensar em quantas mais bibliotecas, por esse Portugal fora, haverá, assim, elementos só de Pessoa, ou mesmo de Pessoa, que tenham ido parar, quem diz Pessoa é Vivo Pessoa, que é o caso que nós estamos a tratar, os outros autores, que estarão, assim, escondidos marginalmente noutras coleções. E porquê que não aparecem? Porque as pessoas hoje em dia não vão às fontes, não vão consultar, não vão aos sítios, e vêm. Limitam-se, simplesmente, a procurar o que já está editado, correndo risco, depois perpetuar algum erro. Isto é um exemplo de um autógrafo de Fernando Pessoa, de um... De um rascunho. Conseguem ler? Não, são completamente piores. Olha, tentem ler, só olha para as primeiras cores. É, abria o nome, só o texto. Quanto tem que ser? Imaginem o que é, vocês tinham que tentar decifrar isto para transformar isto num texto que pudesse ser... É um desafio que vos coloca, tentem levar lá uma frase. Sub-ordinada. Eu consigo ler considerações do espaço. Tem que ser sub-ordinada considerações do espaço, dois pontos. Assim. Depois temos que ver, por exemplo, com a pessoa escrever, depois esquecer com o ponto final de escrever no fim. Não, os assentos ou as pintinhas do i, por fora. Assim, o meu artigo, no número 4, ocuparia no seu legítimo... Desejuntado? Não, só começa assim, vai por tentativa e erro. Talvez o descobrimento, mas não faz muito sentido lógico. Um número inteiro de águia. Desenvolvimento, no seu legítimo, desenvolvimento lógico, entre parênteses, o número inteiro de águia. E esta nem sequer é pior, há piores do que isto, muito mais. Mas me diga-me o que é este passar horas, não é? Com, claro, as cartas, os momentos, as cartas notógrafas que são, que são datilografadas, são muito mais fáceis de reproduzir. Mas documentos assim, quer sejam cartas, quer sejam poemas, ou simplesmente textos que a pessoa escrevia, é preciso, é tentativa e erro, e depois tentar ver, e depois ver se faz sentido procurar noutros documentos como é que ele fazia o A, fazia o S, ou escrevia... A pessoa não tinha publicado nada, já queria o número inteiro dado. Ele era ansioso, mas depois... Eu tenho exemplo, mas aqui é uma letra muito mais. Meu caro Porto Rodrigues, muito obrigado. E por as suas escusadas as explicações, se eu não precisaria de tanto, eu estava... Ah, ou se eu leio precisaria. Sim, não é? Precisar. Não precisar. Está bem? Assim, depois estas pequenas... Começou a ler, depois tenho que voltar atrás, e depois também acontecem palavras em que eu leio de uma forma, e por exemplo digo ao Jerónimo para ler, e ele lê de forma preferida, porque ele vê um E, onde eu vejo um S, ou... Há sempre estas discrepâncias, mas aqui também está a beleza disto. É tentarmos, e acabamos por entrar um bocadinho dentro do autor, e ver as especificidades, e ver que é um trabalho muito difícil, seja para quem for. Quando se transcreve, seja para outra pessoa, ou outra pessoa, ou outro autor qualquer, mas é um trabalho difícil e é um trabalho meritório. E que, quando eu digo que há erros que se perpetuam em transcrições, eu não estou isenta ao erro, muito menos, e reconheço que é muito fácil nós errarmos, e ou transcrevemos, transcrevemos com um erro. Porque eu posso estar a olhar... Estive a fazer a transcrição de uma carta, e olhei para aquilo 30 vezes e li uma palavra. E depois, de repente, o Belderum estava a olhar para a carta, e li outra vez, e li outra completamente diferente, e eu tinha posto mal. Portanto, são... Tudo faz parte. São os ossos do ofício. E aqui outra, esta carta dos inícios... Ainda é uma letra assim, um bocadinho lá, a age infantil. Em 1904, Judomí, geralmente, que idade tinha o pessoal aqui? 16. 16. 16 ou 17, dependendo do ano de junho de 2014. Tinha acabado com o ponto de dar 17, não? 16. E ele nasceu a 13, este a 13. 18. Exatamente. Esta aqui era para poder, não é? Também houve... E enfim, conseguem ler? Sim. Sim. Esta já é... Sempre tem isto limpinho, não é? Exatamente. Sim. Exatamente. Eu ia gostar desse cara... Já tinha usado esse... Já tinha usado, sabe? Mais bem. Não percebi, desculpa. Pois. Era para ter utilizado a letra mais vezes. Ah, pois, exatamente. Pois poderia, mas aqui ele escrevia... Mas é que este era uma carta para ser publicada no jornal. Ele dorme. Ah, eu disse, ele percebeu que ia ficar famoso. Precisava dar emprego a muitas vezes. Começou a tornar as coisas mais difíceis. Ele falava da fato de tudo, mas o prazer era presente. E temos aqui outro exemplo e... Como eu fiz... Isto é uma carta também para o homem. Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... O meu querido camarada... Há dias... O nome dos atalhos... Doutos à tarde... Doutos à tarde... Doutos à tarde... Com o Mário Leirão... Isto é violento para quem é amigo... Estou pensando... Mais óbvio... É isso... Estou pensando... Estou pensando... Conseguem perceber? Sim... Já depois da perda do seu sobrinho... Como está escrito sofrer... Estão a ver... A dupla... A dupla... Consumante... A circunflexa... É... A pessoa era contra... Contra a atualização da ortografia... Ela acha que tinha que se inscrever... Exatamente... Portografia... Portografia... Também é gente... Exatamente... A palavra completa... Viste e ouvida... Exatamente... 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 Já com aquela... A atualização de 1911... Salve erro... Mesmo assim... Pronto... Aqui tem outro exemplo... Eu... Esta carta... Já tenho aqui... Professário da Brasileira... De Lisboa... 25 de Abril de 1912... Esta é das poucas... Aquelas cartas... Que ele enviou... Trocou... Com... Com... Este... Álbum Pinto... Que era... Na altura secretária... Da revista Renascença... E... E... Que foram publicadas... Na revista Ocidente... Que a própria revista Ocidente... Também já não é assim... Então... Fácil de encontrar... Encontra-se também... Na biblioteca... Nacional... Se bem que... Não tem os números... Todos... Mas também se encontram... Em coleções particulares... E... Curiosamente... Esta é das poucas... Cartas... Neste caso... Um escunho... Do que ele enviou... Ao Álvaro Pinto... Nós que não conhecemos... Um estranho... Os exemplares... Que podem estar perdidos... De algum lado... Metidos... Numa gaveta... Ou... Simplesmente... Podem ter sido... Deita-se ao lixo... Não... O álvaro Pinto... Publicou... Publicou isto... Salve... Em 44... A pessoa... Já começava a ter algum... Algum nome... E... Já tinha alguma relevância... Com o facto de publicar... Já acho que... Vai terminar isto... E aqui a letra... Também não é... Não é... Não é difícil... Entretanto... Pelos Meios... Ele fazia uns desenhinhos... Este original... Depois... Este autor... Que eu tinha referido também... Que fala da periferia... O cabeçalho... Ou as margens... Que constituem as zonas periféricas... Que as edições impressas... Que de repente... Ignoram na apresentação... Que aparecem no texto... Que forem ver... As... Essas... Edições de correspondência... Que eu já tinha falado... Não aparece... Muitas vezes... Não aparece... O... O cabeçalho... Que... Tem também... Muita... Muita informação... O apartado... O apartado... Não sabia a que hora... Que eu tive esse papel... Timbrado... Não sei... O apartado... Exatamente... O apartado 147... O famoso... O apartado... O... 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 O Fernando Pessoa... Aqui... Mais um também... Aqui de uma carta... Datilografada... Mas... Assinada... Mais... E aqui também... Vários... Vários... Cabeçalhos... Que... Que... Encontramos... Várias cartas... Eles criam aqui... O... Porto e em Prato... Quando arranjado... Temos aqui... Aquilo da Brasileira... Que já tínhamos visto... O café-restaurante... Montanha... A leitaria... Leitejana... Que se deu na altura... O Gaspar Simões... Falou... Que era... O... Manuel António Sendro... Que ele viveria... Umas traseiras... De uma... Leitaria... Que vivia já... Na... Na... Na miséria... Curiosamente encontrei num espólio do Paulo Alberto Sérgio para marcar tudo um saldo-meu-te, acho que foi o Dizarro, que lhe escreveu ao Sérgio para dizer que o Pessoa gostava muito de escrever no papel timbrado do SEMI, mas não era porque passasse necessidades, que era, como dizia na altura, o Gaspar Simões, a biografia do Gaspar Simões. Eu disse que essa leiteria seguramente servia vinho também. Pois, deveria. Vinhos, manteigas, pasteleria, confiteria, vinhos. Vinhos e tabacos. Flores também? Não, não pode ser flores. Exatamente, lá estava o vinho e tinha que fazer pássaro, não é? Não consigo ler os dados dos tabacos, mas vinhos e os finos, não. Vinhos finos, é capaz de ser vinhos finos. Exatamente, era o lugar de todos. Era. E isto também nos pode ajudar, os sítios onde houve as várias empresas, as várias casas policiais em que trabalhou, como esta, o Champiacino. E depois se andava a trocar poemas nas casas do povo, notinhas, que deixava. Exato, agora temos um monte de imensa informação que está dispersa. E claro que isto numa emissão ingressa, há coisas que depois têm a ser deixadas por uma economia de espaço. Exato. Esta carta não se conhecia, eu publico-a pela primeira vez na minha tese, ultramente. E eu consegui descobrir, praticamente, a exceção de quatro, quatro ou cinco, agora falam muito bem, o Respares Simões, o chamado meio biógrafo de Fernando Pessoa. Muito contestado, pela forma como ele... Eu devo confessar que quando eu comecei a interessar-me por Fernando Pessoa, há uma série de anos atrás, comecei por ver esse livro. A vida e a obra de Fernando Pessoa, e como ensinou um bocadinho no início. Eu fui com uma ideia diferente do Fernando Pessoa, que não correspondia à ideia que tenho hoje em dia. Eu acho que é uma biografia um bocadinho perigosa de andar por aí, e curiosamente foi reeditada no final do passado. Não sei se é a 17ª edição, ou a 16ª, mas tornou-se a reeditada. E acaba de ter uma recensão na Coração de Letras. Sim, essa foi a Coração de Letras. E eu pergunto... Porque há imensas coisas que estão nessa biografia que já foram completamente refutadas. Mas, no entanto, é uma biografia que continua a ser industrializada e... Precisava de ser reputada. Precisava de ser reputada. Precisava de ser reputada. Sim. Não, mas não. E os anos... Se não é que eu tinha que lembrar, para um jovem que quisesse contactar com o Santos, ou pelo presidente, eu sabia duas alternativas. Era a biografia do Géspar Simões, e era o livro do António Quartos, falando sobre ele. Exatamente. Foi a vez que eu comecei pelo Quartos e não pelo livro, pelo Simões, mas... Provavelmente porque para esta geração, que era a minha geração jovem, havia já um grande preconceito de contactar com o Géspar Simões, como o... E eu nunca ouvi, sei lá, o Paulo Quinto, ela falava de não me dizia jovem raspar a Simões, era sempre um jovem raspar a limões. E, portanto, também é preciso não exagerar, porque foi o homem, obviamente, que teve um papel muito importante e, portanto... Exato, é claro, sim. Tinha um papel, é que vou... Tomara, eu que eu vejo uma crítica literária semanal, hoje em dia, não jornal português, como havia no Guia de Notícias do Lucimar, não é? Exatamente. Mas era isso, era o que estava disponível, não é? Agora, hoje em dia, é a vida. A unidade e a diversidade em fronte de pessoa? Sim, também. Sim, também. Mas isso já era um pouco mais... Foi o começo de interesse, eu acho. 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 Já não era para o momento de interesse. Foi o começo de interesse. Ah, e ele, exatamente, foi obrigada por voltar ao FIA aviado. É que o Gaspar Simões, na altura, comunicou o conjunto de cartas que ele tinha recebido, curiosamente, ele dizia e recebeu 41 cartas, mas tinha dito como se tinham estraviado, e foi 39 cartas que recebeu de Fernando Pessoa. Sabe, de 1929, a primeira, até 1934. A última carta que ele escreveu foi em Salveiro, 24 de dezembro de 1934. E publicou um livrinho de cartas de Fernando Pessoa para João Véspar Simões, em 1957. E depois perdeu-se o paradeiro, nunca mais que não se voltou a saber o paradeiro das cartas originais. Claro que as cartas foram sendo reproduzidas ao longo dos anos, porque Fernando Pessoa tinha o hábito de tirar cópias das cartas que eu escrevia. Depois com papel químico era mais fácil na marca de escrever, e ele normalmente tirava cópias, e tinha muito cuidado de guardar as cópias. E, como disse há pouco, o jurónico Henrique Martínez fez uma edição crítica das cartas que a pessoa trocou com os diretores da Presença. Uma edição muito boa mesmo, que eu também consultei. E na altura eu falei com o Henrique Martínez, e ele disse-me que as transcrições que fez foi através de cópias, fotocópias, que lhe foi comentar. E fotocópias das cópias que a pessoa tinha tirado e estavam no espólio do Pessoa, na Boteca Nacional. E, curiosamente, eu fui encontrar estas cartas em duas coleções particulares, à estação de quatro, quatro cartas que não encontrei o original. E pela primeira vez desde 1960, desde sempre, porque se formos ver, o Gaspar Simões publicou as cartas com ortografia atualizada. Conhecíamos também a ortografia etnológica, que a pessoa usava porque as cópias estão aí no espólio do Pessoa. Mas, pela primeira vez, conseguimos colocar a assinatura, que ainda tinha sido dada a carta, a assinatura do Pessoa. Neste caso, parece que é esverdeada, mas eu penso que, quando olhando para a carta em Pessoa, eu acho que a tinta perdeu o corpo, que seria azul, talvez. E colocá-lo os cabeçalhos e conseguia publicar já um artigo em que se corrige pela primeira vez a data de uma carta, em que o próprio Gaspar Simões coloca uma data errada, ou outra a escrever, e depois tendo acesso ao original, porque a cópia do Pessoa não tinha essa data, corrigimos a data da carta. Passaram 60, 70 anos. E quem diz isto de pequeno pormenor, diz outros que vão surgindo. Lá está, as assinaturas do Fernando Pessoa, que também conseguimos com cerca de 30 e tal cartas que conseguimos trazer para o arquivo. Trazer, com menos o suporte digital, não a carta em si, as assinaturas do Fernando Pessoa, a forma como ele assinava. Esta carta também é uma carta inédita. Que conhecemos, que está agora disponível. António Boto. António Boto, sim. É uma carta manuscrita e, por acaso, aqui a letra fácil de se perceber. Que conhece as cartas de Valor da Cidade de Valor da Cidade de Valor da Cidade de Valor da Cidade de Valor. E citando aqui, o de Cidade de Valor da Cidade de Valor da Cidade de Valor da Cidade de Valor, As cartas são o Género e podem mascarar uma identidade quando assinadas por outro. Veio a interessante relação entre o Género e o Piscolar e o Jogo do Fingimento de Pessoa. Isto só para mostrar um bocadinho da... Não encontrei muitas assinaturas, mas dos heterónimos pessoais. Se é a nome... Por acaso esta não devia estar aqui. Há outras. Pronto, a organização do quadro gráfico. Isto faz parte da minha tese, está na minha tese da forma como... Esta carta também pela primeira vez é reproduzida, ou original, com a assinatura, com emendas manuscritas por cima da carta de antigo grafada. Nós nunca, nunca tínhamos encontrado, nunca tínhamos visto as cartas de pessoa para ver as partes em nós. E o próprio Enrico Martínez, que foi sodição crítica, nunca chegou a ver estas cartas. Estas cartas foram encontradas pela Fernanda há dois anos atrás, e eu acho que... Ficaram desconhecidas durante... 10 anos? 50, 70 anos, em uma coleção particular. Mas curiosamente tem um bom estado. Ah, sim. Não é? Cartas com tantos anos e muito bem conservadas. E muitas edições de correspondência, muitas, várias que eu referi, falam do paradeiro das cartas. O próprio Enrico Martínez diz que o original das cartas, o paradeiro é desconhecido. Era, até agora, de há pouco de tempo. Não indica as cópias a química da família. Exato, exato. Pronto. E a data, que teve também... Muitas das cópias, mas por acaso nas cartas manuscritas estão aqui as... as diferentes formas como de Fernando Pessoas queria... Algumas datas foram corrigidas pela Fernanda simplesmente porque encontrou o original, e eu lembro que os números serão diferentes. Imensa coisa. Outra carta também, o outro original. Esta tal carta que se corrigiu a data, estava transcrita como... 3 de dezembro de 1931, quando a carta 4 de dezembro, e colocamos pela primeira vez a assinatura. E foram pela primeira vez que salvo erro, que eu tenho conhecimento, e foram transcritas na grafia original, na minha tese. E aqui também, o bilhete postal também estava... Salve erro, estava também inédito. Este bilhete postal pelo Luís de Bom Lavor. E este aqui também. Aliás, isto já apareceu na apresentação do Jerónimo. E também esta carta a Victoria de Braga. Não estava inédita porque tinha sido publicada numa separata, mas... Também o original para o Vitoriano Braga. Foi ainda que fotografou... Aparece aqui uma fotografia Vitoriano Braga. Então, o papel que ele escrevia também, podemos ver, porque já era um papel mais grosso. Esta carta também é original. Também é original, desculpem. Também é inédita. Salvo erro foi enviada... Entregue mãos à esposa do Luís de Montalvor. Também é em coleções particulares. Todas estas que eu mostrei aqui, estas imagens, são de coleções particulares, como podemos concluir. Esta também, há imensa coisa, há muita coisa dispersa. Eu penso que haverá muitas, muitas mais. Esta também, também está numa coleção particular. Muito bem conservada também. E lá está. Esta tem até a curiosidade de aparecer aqui em cima com o Pôrem doce Sorbonne, porque esta carta foi, foi, transcrita, publicada pelo Gaspar Simões no... Sabe, foi no livro Mistério da Poesia, não sei se não seguir. 30 ou 31. Mais, mais. 33, sabe. Então, Pôrem doce Sorbonne, que era, provavelmente, o tipo de letra que iriam escrever, que iriam colocar no livro. O que é que era? Com imensas emendas. Pela primeira vez, há tantos anos, aparecem assim os... os originais, já no papel um bocadinho amarecido. Com as emendas que... E se compararmos isto, por acaso, não o pus aqui, mas se compararmos com as cópias que o pessoal atribuiu... E que esta é a carta famosa, criticada por hoje. Eu lembro-me de ter procurado esta carta muito, muito tempo, não aparecia. Lembro-me de ter estado consultando os materiales, e a Manuela Nogueira me perguntaram, a Manuela Nogueira ia por esta carta, e ela sabia que tinha tido a carta, mas que já não a tinha. E não tinha uma explicação para isso. Isto foi em 2008. E o ano passado apareceu... Estava no norte do Português. E a primeira vez... E aqui... O PS... Esta já com um rasgãozinho em baixo. Aqui, mais em por menor... As correções... As correções por cima... Mas a utilizando outra carta. Também uma relação particular... Aqui é uma forma de leitura fácil... Para onde? Acho que é muito difícil. Também é. Bom, vou preparar-lhe propriamente um PowerPoint tão grande como as duas colegas. Porque... Eu vou falar muito específicamente sobre o teatro do Fernando Pessoa, que é sido aquilo que eu venho trabalhar até hoje. Deixei apresentar, mas já falaste. Será que podemos acessar? Sim, sim, sim. Vou falar muito brevemente sobre o que é que foi feito sobre o teatro do Pessoa, que edições existem, o que é que não se conhece. Eu acho que há uma das coisas interessantes, porque a Fernanda falou... A Fernanda falou há pouco, e o Jerónimo também, da quantidade de materiais que existem no Escola e que não foram trabalhadas. E o teatro é, de facto, uma das áreas fundamentais do Pessoa, que continua com imensas coisas por fazer e por descobrir. Nós temos... Eu e o Jerónimo temos trabalhado mais recentemente nesta coisa do teatro. Realmente temos um projeto agora, que começou muito recentemente, da edição digital de três peças do teatro, com a qual eu falarei mais tarde. Mas o que nós sabemos, do que já procuremos na escola, é que há pelo menos cerca de 40 peças. A pessoa tem cerca de 40 peças. O problema das peças, é mais ou menos o normal, no caso do material da pessoa, é que é muito fragmentado. Ou seja, todos nós conhecemos o Marnier, que é mais ou menos a peça fundamental da pessoa, publicada no Orfeu de 1915, e é a única que se conhece, a única completa. Tudo o resto são para apenas. Umas maiores, duas mais pequenas. Coisas que às vezes têm duas folhas, meiramente. Umas que têm, imaginemos, 30 peças. Ou, talvez, 200, como o Fausto. Igual como é que eu falei. E, portanto, o que nós temos, de facto, publicado até agora, é muito pouco. Orfeu de 1915, o Marnier. Em 1952, o Eduardo Freitas da Costa publica, em problemas dramáticos, um bocadinho do Fausto e o Marnier novamente. Depois, há um gap enorme, até os anos 70 e 80. Portanto, só em 77, a empresa Rita Lopes, para os investigadores, os mais importantes da pessoa, concordamos todos. Ela faz uma tese de doutoramento, em França, sobre o teatro simbolista em Pessoa. E, nessa tese, ela traz à luz quatro peças inéditas, do teatro estático, que depois serão recuperadas aqui, e uma série de fragmentos que ela publica, avulso de várias peças expressas da pessoa. Nos anos 80, Rita Lopes traz novamente uma outra peça, do Calvário. E, depois, temos ainda nesta década de 80, década de 85, duas edições de Fausto. Uma que traz a Sobral Cunha, e outra que devia o Colomínio. Agora, estamos a falar dos anos 80, 86 e 88. Até 2014, não há mais nada de teatro de Pessoa. O teatro de Pessoa ficou culpa de não ter sido. Independentemente daquela tese da Rita Lopes, que é mais ou menos citada, que se conhece, não é uma coisa propriamente marginal. Mas a verdade é que o teatro da Pessoa não suscitou interesse nenhum dos investigadores. Ao contrário de muitas outras coisas, como Entrelínia, como sabemos. A consequência também tem-se este discurso um bocadinho complicado. Mas, chegando a 2014, há finalmente uma nova publicação de uma outra peça inédita, que é Inércia. E 2017, esta edição que eu fiz com o Patrício Ferrari, esta edição reúne o teatro estático, reúne as 14 peças do teatro estático. Ora, o teatro estático é um teatro muito específico, fundamentalmente influenciado pelo síndrome do francês do século XIX. É um teatro em que Pessoa trabalhou, nós temos peças desde 13, com o marminheiro, até 34. Até quase ao fim da primeira vez. Claro que há dois fases principais, uma entre 13 e 18, e depois uma final entre 32 e 34. E nestes dois períodos, Pessoa escreveu 14 peças. Incluindo, no caso do marminheiro, que é o que mais vos interessa, há uma coisa muito interessante sobre o marminheiro, que é a possibilidade que está ensinando na mesa, e que a Claudia Fischer trabalhou no artigo, na Pessoa Plural, de que o marminheiro terá sido escrito inicialmente em francês e não em português. E a verdade é que há cerca de oito fragmentos, oito inícios diferentes de marminheira em francês. Inclusivamente um destes fragmentos é substancialmente em francês, e depois há uma pequena parte final em que ele passa para o português. Então, pelas atuações que nós supomos de serem estes fragmentos, nós acreditamos completamente que o marminheiro começa em francês, porque o marminheiro é muito influenciado pelo teatro do Maitrelink, e depois a pessoa percebe que o francês não é a língua dele, aliás, como o Jerónimo tinha citado ali um fragmento dele em relação ao francês, percebe que não é a língua dele e passa para o português. Então escreve de uma linha de uma ponta à outra em português. Teatro estático. Teatro estático em 2017. Ainda em 2017 eu encontrei uma outra peça inédita no spolio, que transcrevi, também fragmentada, tudo isso, anterior ao teatro estático, portanto, de 1910, porque é que tem papéis da empresa Íbis, e portanto são, creio que, quatro ou cinco fragmentos dispersos de uma peça chamada O Amor. E mais recentemente, e lá este é lá que interessa, porque eu não vi muito bem de falar de teatro digital, acima de tudo, no centro de estudos de teatro da Universidade de Lisboa nós temos tentado trazer à luz, em formato digital, o teatro da pessoa. e começámos por um projeto, talvez bastante complexo, talvez foi bastante complexo, e que só nos finalizámos no verão passado, com o próprio ápito que a Patrícia há pouco falou, que é a edição do Fausto. e a edição do Fausto foi a minha equipa, tinha que me jurar no estado, o Carlos Pitela, o Luiz José Camões, o Luiz Ferrari, o Felipe Alasca e eu, assim. Então, o que nós tentámos fazer foi fazer uma edição não em papel, porque depois já veremos as diferenças entre edição em papel digital, uma edição digital do Fausto. E porquê? Porque o Fausto tem inúmeras palavras. Além de serem cerca de, eu acho que são mais de duzentos e trinta fragmentos, poemas do Fausto, português e inglês, e francês ou alguma coisa, não é só português e inglês, não é? E Fausto é novamente um projeto de pessoa que percorre toda a vida dele, praticamente, desde ali dos anos dez, onze, até trinta e muitos. Em 1907. É, em 1907. Então, pronto. O Carlos Carlos foi nosso lanceiro, e que foi fundamental nesta edição. Aliás, depois ele publicou uma edição também em livro do Fausto, na Tinta da China, que foi possível este ano, há pouco, em março, creio. E, portanto, datar o Fausto é assim um caos absoluto, porque nós temos, talvez, três ou quatro fragmentos com datação explícita e tudo o resto. É uma questão de comparar materiais uns com os outros, tintas, inúmeras coisas, aproximações temáticas, etc. E foi um trabalho, de facto, enorme. Eu gostava de vos apresentar a nossa base propriamente. Pronto. Acho que seria interessante verem o que resultou disto, deste projeto. Houve algum tempo ainda, será? Cerca de dois anos. Conseguem ver bem? Acho que sim. Esta é a página de apresentação do projeto. Nosso titulado, Fausto e existência digital, que seria, vai ser mais ou menos óbvio, porque é que se trata da edição digital do Fausto. Uma iniciativa do Centro de Estudos do Teatro, ali com os nossos postuladores todos. E aqui, nesta primeira bada, encontra-se uma série de, uma série de, diretificadores que ajudam a percorrer esta base. A base é bastante intuitiva. Se nós formos aqui ao arquivo, aparece, do lado esquerdo, as categorias, entre aspas, ou os núcleos, em que nós dividimos a poesia do Fausto. Os poemas do Fausto. Os diferentes poemas do Fausto. Carregando em cada um deles, teremos, em baixo, a lista dos poemas. Portanto, temos poemas em português, poemas em inglês. Atribuições hesitantes, que é um dos grandes problemas da pessoa, que é, ele não sabia, muitas vezes, se aquele papel era atribuído ao Fausto, ou se era atribuído a outra coisa. Ele duvidava, muitas vezes, acontece, não só no Fausto, mas em muita espécie do teatro estático. Em muitos poemas, que não têm nada a ver com teatro, em que ele não sabe bem, se é para ali, se é para aquilo, se é para aqui, se é para acolá. Acontece também, no caso dos heterónimos, em que lá a gente duvida se é campos ou queiro. Então, há, assim, uma série de problemas com quais são atribuições hesitantes. Portanto, temos aqui, poemas em português, e aqui a lista dos poemas em português. Se carregarmos aqui, na informação, bem na caixinha, com a descrição, de que é que consistem estes poemas em português, isto para cada uma das secções. Aqui, atribuições hesitantes. Novamente, na informação, podemos ver... Pronto, claro que isto ainda exige alguma divisão. Há certos caracteres que, quando são passados por HTML, sofrem ali um problema, então têm de ser ajustados. mas isto é o problema de edição digital. Não sei se estão ou não familiarizados com este tipo de realidade, mas é um problema constante. Depois, temos aqui os apêndices, que não são, propriamente, poemas do texto, não são parte do núcleo principal. São, muitas vezes, poemas extremamente fragmentados. Coisas de dois ou três versos, e, portanto, percebe-se que não podem fazer parte do que seria um corpo inicial do Fausto. Ou, então, coisas como, por exemplo, esquemas. Mais ou menos esquemas. Segundo o ato de Teruato, dois atos, que são vidas da pessoa em relação à própria estrutura do poema. O que é que seria este poema dramático? E, para além destes apêndices, temos os planos. Os planos que a pessoa fez especificamente para o Fausto. Nomeadamente, este. Em que ele descreve uma série de itens que, de alguma forma, caracterizam a essência do Fausto. Temos conflito da inteligência consigo própria, conflito da inteligência com a sua expressão, conflito da inteligência com o sentimento, conflito da inteligência com a ação, conflito da inteligência com a vida e por aí, claro. Isto porquê? Porque a pessoa, durante muito tempo, e acho que, na verdade, nunca soube o que ele queria exatamente fazer com o Fausto. Então, ele tanto desenhou um único Fausto, uma tentativa mais coesa de fazer um poema inteiro, como desenhou dois ou três Faustos. Então, deambulou muito entre isto, entre as várias possibilidades que apresentou, e não chegou a conclusão nenhuma, porque deixou isto ir acabado e fragmentado. E, portanto, temos aqui as categorias possíveis, as informações. Se formos aqui ao índice, temos uma lista de todos os poemas, em todas as categorias, portanto, é uma espécie de... Aqui já não está dividida, é uma organização alfabética de todos os poemas, todos os textos que envolvem esta base. A pesquisa é mais ou menos o comum, pesquisa livre, uma pesquisa orientada, em que podemos selecionar um ou vários núcleos, dentro dos núcleos, os poemas, e depois, aqui, as categorias. E o que é isto das categorias? Voltando aqui ao equino e selecionando. Um. Um qualquer. Sim. Ok. Há duas coisas aqui que é preciso ver. Uma. Isto é um poema. Um poema qualquer. nosso mãe e inglês. Nós apresentamos nesta base várias coisas. Notas. E, agora, aqui, vamos contrariar um bocadinho o que a Fernanda estava a dizer em relação à necessidade de seguir a ortografia do autor, que é mais ou menos uma regra que nós temos escrito todos, que é a coleção da China do Jerónimo que tem, mas que nós aqui, nesta base, optámos por inverter. Porque achámos, não só porque é muito difícil, numa base digital, para a pesquisa do leitor, ter a ortografia do pessoal, porque isso implicaria que o leitor teria que saber o que é que o pessoal escreve, como é que o pessoal escreve, são duas conções aqui, se é uma centacular, etc. É impossível. Mas também, porque isto não é uma opinião pessoal, eu acredito que a ortografia atualizada serve o leitor que não é especialista. Eu não acho que o leitor que não é especialista, muitas vezes, tenha interesse na ortografia do próprio pessoal. Do pessoal, de qualquer outro autor que se siga esta ortografia do comércio. E portanto, nós optámos, porque não podíamos também, de alguma forma, nem fugir muito à regra que temos seguido enquanto investigadores, nem ser completamente fiéis em isso, optámos por uma coisa dupla. Então, o que fizemos foi, no texto principal, que é este que aparece na tela maior, uma, temos uma transcrição atualizada. Mas depois, na primeira nota do texto, de todos os textos, temos a transcrição diplomática. diplomática, ou diplomática, ou filológica, ou qualquer. Com os símbolos, estes símbolos, que vocês veem ali, por exemplo, esta setezinha para a esquerda, que vem aqui no Impel, são os símbolos que a Escola de Pessoa segue, desde sempre, desde as edições da Impressão Nacional, as edições da China, etc. E, portanto, estes símbolos estão explicados na apresentação, o que significa cada um deles. Para além deste aparato, temos, para cada um dos poemas, a respetiva imagem. Agora fico com a dúzia, porque não era a sequência de péssimo. Pronto. Podemos reduzir o ecrã, e movi-lo, de modo que ele fique lado a lado do texto, se quiserem fazer algum tipo de confronto entre a transcrição e o original. Isto para todas elas. Portanto, cada um dos textos tem a imagem correspondente, o que é uma vantagem, pelo menos a nossa fé, em relação à edição em papel, e que isso não é super possível. Por conta disso, é financeiro para as gráficas editoras. Não podemos, obviamente, pôr as imagens de todos os documentos que transcrevemos no papel. E, portanto, a edição digital traz essa mais-valia para o investigador e para o leitor mais ou menos curioso de ter as duas coisas, a transcrição e o original, a imagem digitalizada. Não precisa virar a biblioteca nacional, a não ser querendo haver uma coisa muito específica lá. Para além disto, temos em muitos casos... Não se encontra aqui no outro... Com visto, não precisa de afinação... Com notas que são, é que nós não temos só estas notas, este aparato propriamente, mas temos notas explicativas, contextuais, como é este caso. Ou notas em que se trata de inter-relações entre os vários poemas, entre os vários fragmentos. E o que nós fizemos neste caso, por exemplo, foi, temos hiper-ligações entre os textos. Quando há relação entre os textos, nós fizemos hiper-ligações de tal forma que o leitor pode aceder a esta nota e se carregar aqui, ali na nota diz, na folha deste poema encontram-se 4 versos separados, se nós carregarmos aqui nos 4 versos, ele vai ter alguma correspondente. Portanto, este tipo de ligações é possível, também novamente só na edição digital e não na edição importante. Portanto, este é o essencial da base, depois temos a pesquisa, mais ou menos, já havia, a pesquisa livre, a pesquisa orientada, a pesquisa orientada, por exemplo, vamos selecionar todas. Na pesquisa orientada, o que vocês veem ali das categorias, são exatamente isso, são categorias que nós definimos, que nós considerámos apropriadas de acordo com o material que estamos a trabalhar, categorias como o ângulo, o arquivo material que o arquivo é no fundo, ou se é manuscrito, se é telegrafado, ou se que tipo de título é que tem, ou, por exemplo, casos em que a pessoa não explicita no manuscrito que é fausto, mas põe f ponto, por exemplo, ou não quer ser fausto, ou não quer ser primeiro fausto e por aí fora. Portanto, é a pessoa a fazer esta pesquisa selecionada, orientada. Para além disso, temos aqui o vocabulário inteiro dos poemas todos, também é possível, selecionando uma qualquer, aparecer onde é que, se selecionar uma palavra, aparecer o seu respectivo orismo. Depois, bibliografia, catálogo, que são, como diz a apresentação, os textos que compõem o Fausto Fernando Pessoa, ou seja, as emissões, e a crítica, que são os textos sobre o Fernando Pessoa. Portanto, selecionando uma ou as duas, posso fazer a pesquisa de toda a bibliografia que existe sobre o Fausto Fernando Pessoa. E, portanto, esta base que nós desenvolvemos, nós tivemos cerca de dois anos de desenvolver esta base. O Centro Estudos de Teatro tem muita experiência com edições digitais, quer dizer, isto não começou aqui, começámos o teatro no século XVI, fomos para o XVII, passámos para o XVIII e demos um salto para o ouvinte com o Pessoa e com a entrada de geralmente também no centro, demos este salto. E começámos, geralmente, a trabalhar no teatro do Pessoa, porque percebemos é sequer que havia realmente uma enorme ausência de edições fiáveis do teatro do Pessoa. Começámos pelo Fausto, que foi, de facto, um grande desafio, e agora pretendemos continuar, depois não sei se o Jerónimo esteve falando bem sobre isso também, pretendemos continuar com outro projeto que o Jerónimo agora estamos a desenvolver, e que é uma edição também digital de três peças inéditas do Pessoa. São três peças inéditas que o Pessoa reúne sobre um título, que é aqui o Jerónimo, que são cerca de setenta folhas, que não estão, que são todas inéditas praticamente. A Teresa Vitaló, que está nos anos 70, transcreveu talvez um fragmento ou dois pequenos destas peças, portanto, são cerca de setenta folhas inéditas. Não são muito fáceis, e eu vou-vos mostrar, mas já vimos aqui imensas imagens, portanto também não vos vou aborrecer com muito mais disso, mas vou-vos mostrar só muito brevemente o PowerPoint, que é pequenino. Antes das imagens da trilogia dos gigantes, isto é o que está por trás da base digital, portanto, o que vocês veem ao resultar, isto é o que está por trás, isto é só um exemplo, todo o tipo de etiquetas que é preciso criar, as notas, o que vivem N, mas aqui é notas, as categorias são aquelas mais alaranjadas, o número da obra, o cole é as colunas, há toda esta linguagem informática por trás, e que nós temos que fazer, que depois se transforma naquela base que vocês viram, e depois temos aqui, vou-a-por aqui com o melhor, então as novas três peças que nós queremos agora editar, que tem muitos problemas, é muito mais pequeno que o Fausto, a nível de fragmentos, mas tem os mesmos problemas que o Fausto levantou, coisas como a adaptação, a organização dos fragmentos, a própria transcrição, que às vezes é difícil, portanto, nós temos aqui Livor, é uma deles, é um dos títulos das peças, datado, creio que só há dois fragmentos de Livor datados, este é o segundo, portanto, aquilo era de 11, este é de 13. Isto à partida não parece muito difícil, depois já veem também, é que tem mais jeito para ler, não parece muito difícil à partida, mas depois não é assim tão fácil, mas eu não os vou chatear com o vamos ler outra vez, não. Portanto, temos aqui Brierio, que é a segunda peça, notem que Livor 11 e 13, esta já é de 10, e portanto, já começa a alargar, já estamos, a pessoa já esteve a trabalhar nestas peças entre 10 e 13, do que está adaptado efetivamente, portanto, este pode ser um caso também de, de longa data do que sou, ou seja, ele tem trabalhado as peças durante muitos anos, como parece ser mais ou menos recorrente no teatro que conhecemos dele. Temos aqui o Brierio, e temos aqui a terceira peça, que é Tifon, e que a pessoa auxilou entre Tifon e Tifon. Pronto, os riscados que a pessoa tem, ali em cima, quando vem aquele que é pano, as variantes possíveis, e depois nós temos que definir qual é que fica, ou coisas assim, este é mais simples, em que ele tem dúvidas entre Brierio e o Tifon, a qual das duas é que a estrela entre pertence, e portanto, também vai ter de ser uma decisão nossa, onde é que vamos pôr, quando fizermos a edição, ou coisas assim, ali as chatinhas, indicar que vamos corrigir dele para ali, ou coisas assim mais chatas, e que é um dos grandes problemas, o que é que nós vamos organizar isto, o que é que nós fazemos com isto. Pronto, e esta acho que é mesmo, isto é recorrente, isto não é um caso único, nem é um caso excepcional, infelizmente, é mesmo frequente nos manuscritos da pessoa, e nos do teatro, que eu tenho trabalhado, mas nos últimos tempos, acontece com muita frequência mesmo, que é o que é que se faz com isto? Eu não sei, acho que ainda não trabalho este, portanto eu não faço ideia, mas a questão é, este é um dos grandes problemas dos manuscritos da pessoa, esta organização, não só é de fragmentos, como dentro do próprio fragmento, é justamente esta amálgama completa de coisas, que nós temos que dar uma ordem, as adeções, a dificuldade da letra, e por aí fora. E portanto, o que nós queremos fazer com esta trilogia, é um bocadinho o que fizemos com o Fausto, uma edição digital, eventualmente nós teremos a edição em papel, mas acho que para o tipo de material que é, para as dificuldades que levanta, e tendo em conta que são, não há mais uma vez, são três peças fragmentadas, portanto, vai ser de alguma forma artificial, como todas as edições que o pessoa, quando o pessoa não acaba um texto, os resultados de edição são de alguma forma artificial, porque é o editor que define como é que a coisa fica. E neste caso, nesta peça, nestas três peças, portanto, Livoro, Tifón e Briareu, nós teremos os mesmos problemas em pensar, temos que pensar como é que vamos fazer isto, como é que vamos organizar estas três peças, se faremos uma coisa com as categorias do Franco e do Fausto, se tentaremos unificar um bocadinho mais, e criar mesmo três peças, enfim, mais ou menos coesas, ou não, ou se faremos uma coisa aleatória. Mas, portanto, a minha ideia, a minha intervenção, era basicamente mostrar-vos, falar-vos um bocadinho destas iniciativas, que vão ser levadas a cabo, porque, de facto, no que respeito ao teatro da pessoa, não há mais uma edição digital não ser a nossa. Acho que esta parte é importante de, de alguma forma, de acentuar, porque não existe. O Joramim falou, e falou bem, de que existem outras iniciativas digitais, como o Livros Assinco em Coimbra, como o Arquivo Digital há 20 anos, o Arquivo Pessoa, como as coisas da Biblioteca Nacional, como um outro projeto que existe em Lisboa, também, de listas do Pessoa, e há, de facto, e há uma tendência cada vez maior de se abordar o Pessoa nesta perspectiva da edição digital. Mas, no que respeita ao teatro, tal como aconteceu na edição em papel, está a acontecer mesmo a edição digital, ou seja, não há nada. A não ser aquilo que nós estamos a fazer agora, começando-se todo este teatro, e, claro, é recente, ainda tem muito trabalho pela frente. E, pronto, e, basicamente, era isto que eu vos queria dizer, muito brevemente, até porque já há um pouquinho mais de tensão longa, portanto, eu fico por aqui, muito obrigada. Muito obrigada.